Os 90 minutos já foram. Renato Sebensati, boa tarde. Boa tarde, João. Dá pra dizer que o primeiro tempo, Criciúma ampliou o seu favoritismo na minha visão. O Luizinho falou pouco ali, técnico do Brusque, faz um belíssimo trabalho. O Brusque perdeu a sua invencibilidade no jogo de ontem. Ele passou a sua... Aliás, parabéns pra quem conseguiu pegar aquele trecho ali, que ele não cita o nome Braulio. O Brusque esqueceu do jogo. O Brusque foi pra entrevista coletiva, dizendo que o problema foi o Braulio, porque o Braulio é isso. A gente vai ver o lance que suscita... Eu não vou dizer polêmica, porque se você tem um lance de VAR, a gente aprende que não dá pra brigar com imagem. Vou falar dos 90 minutos. O Criciúma foi melhor, colocou bola na trave, o Gustavo não trabalhou, o Tenkat fez mudança no time, algumas forçadas, inclusive, perdeu jogadores machucados, mas as mudanças, elas funcionaram. O Criciúma foi melhor o jogo todo, poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo e futebol tem as suas ironias. O jogador mais questionado da temporada, ou o segundo mais questionado, o primeiro é o Ítalo Mello, o segundo é o Lohan, o Lohan recebe a bola na cara do gol, os 45 no segundo tempo faz o gol. A vantagem é gigantesca do Criciúma. O Criciúma joga por dois resultados lá em Brusques. No futebol você pode empatar, perder e ganhar. O Criciúma joga por uma vitória e por um empate. O Brusque só tem um resultado. Se ele vencer por um gol, a decisão vai pra pênaltis. Ele teria que vencer por dois gols. Tá ganho? Não, não tá ganho. Tem muita disputa. Quem viu Palmeiras e Água Santa sabe do que eu tô falando. E o Brusque tem a sua campanha espetacular. A gente tem aí o lance, João. Vamos com... A gente tem o lance do VAR, né? Disponibilizado. Eu vou dizer o seguinte, esse é o impedimento que... É muito parecido com aquele do Ercílio Luz. Ah, mas aquele o VAR deu que estava impedido e esse não. A gente tá aqui com a imagem. A imagem... Olha lá, vamos lá. É no momento do toque. Aqui, ó. Tem este calcanharzinho aqui, onde tá colocando agora. É esse calcanhar que, de acordo com o pessoal do VAR, dá condição pro Lohan. Vai dizer, ah, mas o ombro dele tá adiantado. Eu não vou brigar com a tecnologia. Os caras têm a tecnologia. Paga 66 mil reais pra ter o VAR. Eu vou discutir o lance do VAR? Se você me perguntar, eu acho que essa linha no futebol brasileiro é muito fina. Na Inglaterra, eles alongaram a linha. Se tiver os dois na linha, é condição legal. É a famosa que você conheceu mesmo a linha, João Paulo. Pra mim, isso aqui tinha que ser gol. Da mesma forma que o lance do Ercílio Luz tinha que ser gol. Ah, mas é o calcanhar... Gente, é o equipamento, é a tecnologia. Vamos... No Brasil, vamos questionar a tecnologia? Eu acho que não dá pra você questionar. Então, foi o calcanhar, tava na mesma linha. Ah, esse toque de cabeça. Esse toque de cabeça, não... Não, mas teria que ser um... Aí foi... Intencional? Não, teria que ser. Mas nenhum zagueiro vai dar intencional pra alguém. Mas ele erra, né? Ele não muda a trajetória da bola totalmente. Aqui é o alemão quem bate na bola. Mas isso não foi discutido, João. Sequer foi discutido, né? A gente ouviu os áudios aí. Só vou explicar o seguinte. Isso não foi discutido. Porque se é um lance que... Se o Lohan estivesse impedido e vamos discutir a cabeçada, aí não é o VAR que discute. O VAR chama o Braulio Machado. Braulio, tem um toque de cabeça. O Braulio vai interpretar se o toque muda ou não a trajetória. Se o toque é voluntário ou é involuntário. Aí é o momento que o árbitro vai lá na casinha. Exatamente. Isso aqui, ó. Impedido tá, Braulio, mas tem um toque de cabeça que pode tirar. Aí o árbitro vai lá e julga. Impedimento, João. O Brusque reclamou do Braulio o tempo todo. O Braulio não tem interferência no lance decisivo. O Braulio escuta o que o pessoal do VAR fala. Tá legal ou não tá legal? Ele não tem... Aliás, no olho humano, vamos combinar. Como é que você vai no olho humano? O Bandeirinha escolheu. Vou dar impedimento. Porque ter a visão clara, olha aqui a diferença. Não tem como no olho humano você definir isso aí. Mas enfim, isso foi fruto do que o Criciúma construiu. O Criciúma foi melhor 90 minutos. A mim chama uma outra questão. Pode ser criticar a arbitragem, vamos criticar o Bandeira, que deu impedimento ou não. Mas olha o posicionamento do Bandeira. Muito bem posicionado o Bandeira. Perfeito. Muito bem. E o seguinte, no olho humano. Como é que você vai definir isso aqui no olho humano? O Bandeira, ele não tem... Ele tem que dar o impedimento ou não. E outra coisa, não muda absolutamente nada. Se ele não tivesse dado o impedimento, o Braulio ia botar a bola lá no meio e ia ficar esperando o pessoal do VAR falar para ele. Se estava ou não estava. Uma fração de segundos entre o toque daqui e aqui, uma fração de segundos abre para o Bandeira a condição de impedimento. Eu diria a você que... Porque o zagueiro está indo e o atacante está no sentido do gol. Eu diria a você, que trabalhou em TV muitos anos e trabalha, que um frame muda tudo. Muda tudo. Um frame muda tudo. João, vamos falar de tênis? Porque tem uma garotada do Infanto, do Mantuba, que foi no Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul. Vamos com a rapaziada aí. Nós temos as imagens ali, ó. O pessoal do Mantuba, que acabou... Aí a Ana foi vice-campeão. Aí o pessoal foi campeão de dupla ali, o Léo Belato. Uma turma de Criciúma. A gente registra aí que teve Ana Espíndola, que passou anteriormente. Aí as campeã e vice, na categoria de 14 anos. Então, a garotada fez bonito pelo Mantuba. E o professor que apareceu ali, o professor Rodrigo Canuto, que levou a turma lá para Caxias do Sul. Campeonato Brasileiro, hein? Não é qualquer coisa, não. Obrigado, Renato. Um abraço.